Vamos lá, atriz Marina Rui Barbosa tá no Japão, bem na região onde aconteceu um terremoto, Fabiola. Olha isso, a Marina Barbosa no Japão, ela levou um susto com o terremoto que tá acontecendo por lá. Ela mostrou até um aviso da Defesa Civil que recebeu no celular falando o seguinte, ó, forte tremor é esperado em breve, fique calma e procure abrigo nas proximidades. Ela viajou com os pais e com o noivo, né?